Falo aqui hoje da minha indicação que eu fiz na semana passada a respeito de uma lombada eletrônica ali em frente à UPA, na Oswaldo Cruz. Não só ali, mas a indicação foi naquele local, mas acho que tinha que ter também na Almirante da Mandaré, ali para baixo. E em conversa com o secretário da pasta, ele nos passou que agora, por esse processo que o município está tendo que vai passar para ser para o município, essas demandas que hoje é da polícia militar. E a partir desse momento não vai ser só ali, em frente à UPA, mas vai ter em outros locais também, em outras vias, nas Ebalos, enfim, em vários locais do município, vai ter que ter essa lombada eletrônica para, infelizmente, tanto os motoristas como o motoqueiro e não respeitam a velocidade dentro desse local. E eu até falei para ele também que tinha que ter até para o lado da Letro Sul, porque também para o lado da Letro Sul, ali tem aquelas aldeias de índio e está um perigo ali em acontecer um acidente grave ali a qualquer hora, porque o povo anda muito. infelizmente, a maioria das vezes tem que haver doer no bolso para a pessoa poder respeitar mais. Então, eu acredito que assim que passar isso ao poder do município, eles vão conseguir, através da Guarda Municipal, Secretaria de Segurança e Trânsito, poder tomar conta disso. Eu falo também dessa indicação que eu fiz hoje. a gente sabe que ali está quase pronto o seu aeroporto ali na Tininha. E tem um projeto também do município ali de fazer tudo, praça ali. Ali é um ponto turístico, então vai mudar aquela rampa ali, enfim, o projeto já está pronto. E a gente pediu ali para, fiz a indicação aí a pedido das entidades que possa criar ali alguma praça de alimentação ali e ceder para as entidades. Que nós já temos uma lei hoje, foi criada pela vereadora Lume, ano passado, a Lei 2.252, que dá esse poder para as entidades. E também não só para as entidades, eu fiz uma emenda dessa lei para passar também para os projetos. Aqui tem o projeto A Vida Animal, o projeto A Hora da Misericórdia, enfim. Para poder conseguir um espaço nesses locais, para a gente poder aí estar ganhando um recurso para as entidades. Então, espero aí que o município, o executivo, olhe com atenção isso aí, e quem sabe a gente consegue um espaço ali que vai ser bom para as entidades. Manda um abraço aqui também para o professor Jorge, que está nos ouvindo, a dona Paulinha, o professor Ralf, também mandou eu dar um alô para ela, para ela estar nos ouvindo, ela e o professor Benedito. E também aqui, na vez passada, na sessão passada, eu não falei, por ter muita matéria, no último dia 16, eu e a presidenta dessa casa, a gente participou da entrega do ônibus que faz a linha Eletro Sul Centro, ou Centro Eletro Sul. Antigamente era uma situação assim, os moradores daquele bairro sofriam muito, a gente vinha cedo, a vez de ir lá para cá, a gente via tantas mulheres virem trabalhar, ou voltar daqui na Eletro Sul de Ape, porque não tinham transporte. E essas pessoas não tinham condições de ficar pagando transporte. Hoje, graças a Deus, pela Secretaria de Administração, foi adquirido esse ônibus, e esse ônibus que antigamente era oferecido quatro horários de viagem para a Eletro Sul, hoje está com sete ida e sete voltas, do Centro para a Eletro Sul e de volta. Então, esse problema foi resolvido, agora as pessoas podem vir trabalhar e voltar de transporte. O valor desse transporte, se eu não me engano, é R$ 3,50 para pessoas normais, idoso não paga, aluno, se eu não me engano, é R$ 1,50, e pessoas com deficiência também não pagam. Então, aí foi resolvido, depois de toda a situação das águas lá, se não é para sumir agora, enfim, é uma boa notícia, uma boa coisa que vem em uma hora certa, ir para os moradores do bairro Eletro Sul. E também falando da Eletro Sul, aquele ginásio da Eletro Sul, a gente sabe que está nos planos do Executivo. Eu acho que depois do ginásio do Oliveira Castro, agora vai ser o da Eletro Sul, que vai ser arrumado o final desse ano, o ano que vem, mas a gente estava até cobrando o secretário Marcelo que fazesse alguma coisa antes dessas reformas, porque com essa chuva, e está tendo aula também lá de oficina, de teatro, circo, se eu não me engano, e não tem condições, chove mais lá dentro do que fora. Então, eu acredito que o Marcelo vai nos atender e o pedido que a gente fez para ele. Também agradecer ao Marcelo por ter trocado as luzes ali do campo, ali da comunidade Tranquedo Neves, que tinha dado um problema lá esse dia, foi resolvido, também os portão, que foi arrancado e agora também está sendo construído, e também umas redes, umas redes para se segurar ali atrás dos gols, que as pessoas jogam ali, vai a bola, cai dentro do condomínio lá, e muitas vezes tem dificuldade em pegar essas bolas, que os moradores não entregam, enfim, às vezes não estão em casa, estão trabalhando. Então, também ele está olhando isso aí, com certeza vai atender. E também deixo um convite aqui para a população de Guaíra, que nesta quarta-feira, dia 1º, vai ter aí a inauguração da festa, a publicação da festa. Então, vai ser na Praça do Caxias, 19h30, ali o povo vai saber qual cantor vai vir, o show que vai ter, enfim, todo aquele processo que muitos já conhecem. Seria essa a minha consideração, senhor presidente? Para falar também, que agora recebi uma ligação aqui de um morador de Guaíra, me cobrando aqui de um ponto de ônibus, acho que é a primeira indicação que eu fiz aqui há quase três anos atrás. E o que eu tenho que falar disso? A gente ouve tanta coisa, cada vez que a gente conversa com alguém do executivo lá, responsável, fala que vai sair, vai sair, e vai sair. Não sei quando, mas vai sair. Enfim, eu acho que nós aqui, vereadores, nós somos pagos com dinheiro público, com dinheiro do povo, então, nós devemos sim, obrigação ao povo, quando o povo nos cobra, nós temos que dar uma resposta. E não é diferente do salário de um secretário. O salário de um secretário também é pago pelo povo. E o que eu vou dizer? Quando a gente faz uma indicação, mais nessa questão ali ainda, não é porque o vereador Sérgio fez, podia ser qualquer outro vereador, a pessoa tinha que atender. Repito aqui, não é o vereador A ou B. Então, não é para mim, secretário, que você não está fazendo esse ponto de ônibus, que, graças a Deus, eu não preciso de estar lá quatro horas da manhã, três horas da manhã. É para o povo. É o povo que paga o teu salário. E a resposta que eu tenho que dar para o povo é essa. Não depende de nós aqui, depende, sim, desse secretário. Até onde eu sei, semana passada, me falaram que a licitação está pronta, mas a gente vem ouvindo isso há muito tempo e não sai daqui. E deixo um convite aqui para os demais vereadores. Quem quiser um dia de chuva desses, que agora está próprio para isso, vá três e meia da manhã em frente ao CAM ou em frente a Cervalho, que vocês vão ver o que eu estou dizendo. As pessoas idosas, as pessoas doentes, têm que pegar ônibus no meio da chuva, com frio. Três anos, praticamente, já se passou e cadê? Nada. Segundo, o secretário Chome agora diz que está listado e em breve vai começar a construir. Então, eu respondo aqui essa cobrança que eu tive agora há pouco de um morador de Guaíra. E também falo que quero deixar um convite também para as pessoas idosas e deficientes que usam das vagas de estacionar que tem no nosso município. Não é porque você é deficiente, não é porque você é idoso, que você não tem que ter a carteirinha para você estacionar nessas vagas. A polícia militar me procurou dizendo que... é aquela coisa, dá até dó de multar uma pessoa que encosta ali, mas, enfim, é o trabalho deles e eles estão fazendo isso. Então, muitas pessoas estão sendo multadas simplesmente por não ter a carteirinha. Eu, vamos supor, eu tenho meu carro, para mim, usada é uma vaga para deficiente, eu tenho que ter a carteirinha que faço lá na prefeitura, junto com o secretário de segurança. Só precisa de um laudo médico e documentos pessoais. Você vai ter a carteira, a hora que você sair do carro, você tem que deixar essa carteira no painel. E também já tive reclamação aqui da pessoa que foi multada com a carteira em riba do painel. Às vezes a polícia militar chega por trás, olha ali, multa o carro e não confere se a pessoa está com a carteirinha em riba do painel. Mas, enfim, a nossa parte nós temos que fazer. Tem como você recorrer dessa multa, caso você tenha essa carteira. Então, quem não tem ainda, vá até a prefeitura e faça essa carteira. Seriam essas minhas palavras, senhor presidente. Uma boa tarde a todos e uma boa semana a todos.